Segura vai Não diga minha vida se ela não vai Progredir, fluir, não vai não Não me pensa pra correr atrás Que eu também no fundo quero paz Brother, não me leva a mal Sei que estás com boas intenções O que pretendes é finar o mal E acabar as frustrações Mas é que essa minha spica Ela tem uma dica, dica que me pica E ela sabe que essa dica não me fica É tudo que é briga Ela tanto grita, logo ela termina Pega nossas sinas e passa Então desta vez Deixa ela ir, deixa ela ir Se ela quer passar, quer passar O que ela quer, só ela sabe ir Deixa ela ir, deixa ela ir O melhor a fazer, talvez pode ser Deixa ela ir Aprendi que uma relação Só vivi, fã de dois são Pessoas que sabem ceder Pessoas que sabem compreender Um ao outro Se nesta frase tem cheiro da verdade Então por quê? Que ela não pode entender Que ela não pode ao menos saber Que a vida é feita de altas e baixas Que a gente briga mas depois Relaxa, afrocha E deixa passar Mas em tudo que é briga Ela tanto lenta Logo ela termina E passa Então Então Deixa ela ir Deixa ela ir Se ela quer passar Se ela quer passar O que ela cansa só me sabe Deixa ela ir Deixa ela ir Deixa ela ir O que ela quer, só ela sabe Deixa ela ir, deixa ela ir O melhor a fazer, talvez pode ser Deixa ela ir O melhor a fazer, talvez pode ser